Música Oi meus amores lindos do meu coração Gente, tô com a roupa da minha mãe Eu tô comendo coco e o Rick vai beber água de coco Tá aqui E ele tá ali Abrindo pão pra colocar a mortadela Meu paizinho tá aqui E é isso gente, tô comendo aqui meu coco Delícia que eu amo Gente, o Fábio chegou aqui Pai, a gente vai pro shopping Tá bebendo aí uma Redonda O Rick acabou de lavar a cabeça Escovar os dentes O Rick lavou a cabeça Lavou a cabeça Gente, calma aí Não dá nem pra filmar porque Eu tô com cinto, então tá preso aqui, tá bom? Que isso Não, eu tô filmando A saudade eu vou assistir Gente, eu vou na C&A Ver se tem alguma roupinha lá legal Tá bom? E é isso, eu tô no shopping Tamboré Gente, tô dando uma dúvida cruel Eu não sei qual saia comprar pra ir pra igreja Não tem noção, sou relaxada Então, tem essa daqui Porque não tem muita opção de saia E a saia é louca E essa daqui Eu não sei realmente qual comprar Tô perdida Gente, eu comprei uma saia totalmente diferente Depois eu mostro pra vocês Ela é preta Olha que legal Agora tô esperando a Débora Não, a Débora não Calma aí, deixa eu me mostrar Tô esperando o Cleiton e o Fábio vir Que eu não sei onde eles estão I don't know Tô esperando o Cleiton e o Fábio vir You can take my heart For a little trip You can take my heart Very close to your heart You can take my heart Forever if you like But not Não pode isso Tô Ai Gente, tô na casa da Andréa A gente vai fazer churrasco Na verdade, ela vai fazer a comida Eu? É Eu quero comer seu arroz, Andréa Oi, Yasmin Sou filha dela Ai O Catinho Rick, só ri Só ri Ele tava com a amiga dele lá Eu e a Catyn E a Nicole Tava lá Aí ela falou assim Você é filha da sua irmã Aí ela falou que a Nicole é sua filha Ai, ai, ai Aí ela falou que eu sou filha da sua irmã E ela acredita A gente vai escolher a cor Porque a Evelyn que tá aqui Que vocês não tão vendo Esse é o pior Eu gosto de esses mais Por que? Eu não sei Ok Então o Rick gostou mais desses Eu vou pintar Só que eu comi a unha, tá? Justi o ano Ai Cadê o cachorrinho? Qual não, Vi? Já alho? Deixa, Evelyn É normal Ali é o vinagrete? Amo E ali tem o arroz Arroz Delícia, né? Muito bom, né, Andréia? Amo E o tempo tá assim Por quê? Ai, que frescura, Andréia Para Já é frescura A Evelyn tá aqui Ela é muito tímida, gente A Giovana tá aqui Fala oi, Giovana Que lindo É um bebêzinho lindo da mamãe É a princesa, né? Princesa Princesinha Riky, watch Que bonitinho Dói se picar? Não, não É, ela é mansa E ele te ama, talvez Stop riky Não Ele disse não É, ela é mansa Ué, cadê? Ficou de você, Dedei Tá louca Porque você tem mãos fracos Você precisa de mãos fracos Você precisa de mãos fracos Take it, Riky Oi Hold, hold Não, não, não Não, não, não Eu fiquei com medo Mas a pessoa voa E aí A gente vai atrás, né, se voar Ah, não tem como, né Você precisa de mãos fracos É, aham Eu tenho medo De levar picada Que lindo Amei Evelyn Que bonitinho O passarinho Tão pequenininho Eu amei Evelyn Gente, olha os pingusos aqui Olha os pingusos Carninha, carninha Aqui, ó Ah não, ele não bebe E essa, se for a música De alguém, não tem? É, tá Direitos autorais Churrasquinho A Evelyn Lindona, maravilhosa Giovanna Esther, linda Minha favorita Gente, acabei de comer O Riky Ainda tá aqui, ó Comendo Ele já repetiu Umas quatro vezes Oi Oi, Brenda Oi E a Yasmin Quem que você acha do meu canal? As duas Maravilhoso Legal Legal? Que bom, muito obrigada Tá bom? Gente, a Evelyn me convidou pra ir no mercado E aí tá aí a renta toda É, Evelyn, a renta toda tá indo Deixa eu gravar É que tá pinturado aqui, ó Oi Eu quero ver Quem tá falando que é frio, mãe? A Brenda tá aqui também, ó Você falou Coitado de quem vê o vídeo no computador Cala a boca Eu quero me ver, Dai Aqui, ó Oi Se inscreva no canal Eu quero me gravar Se inscreva no canal Deixamos o like E compartilhe pra todo mundo O Miguel vai com isso no mercado Vamos, Evelyn Olha o tanto de gente no mercado, gente Deixa eu seguir A Evelyn já aparece Deixa eu gravar Vê que tá ali, ó A Estéia, a única normal Brasil, Brasil, Brasil Olha a Henca aqui Gente, essa aqui é de limão E aqueles ali é de coco Basta eu comer de limão primeiro É de limão e de coco É tudo a mesma coisa, quase É Eu não vou provar o de limão Gente, vai me aparecer As duas, né? É Dá like, dá like Dá like É, pega no cartão Eu não sei qual que eu vou Tem como dar as duas? Tem Tem, tem Vai, dá Gente, eu e o Bricka Tem que ficar com esse lado, ó A gente vai tirar uma soneca Uma soneca Vou tirar uma sonequinha, meus amoríssimo Tá gostoso aqui o quarto Muito gostoso Eu tô louca Mas eu comi muuuito Muito, 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 muito E é isso As crianças já estão brincando O que ela tá comendo? Eu tô comendo pão com frango Deixa eu ver, tio Vocês estão fritando frango? Tô cheia Deixa eu mostrar aqui como tá, ó Bom, meus amores lindos do meu coração Minha mãe me deu um short E uma polusa pra mim dormir A minha unha ficou assim, ó E o Bricka tá aqui escrevendo No diário dele, como sempre Sempre escreve, ó Sempre escreve no diário dele Ele comprou esse pacote de biscoito aqui Pra comer da Bisconde É isso, gente Bom, meus amores Eu vou finalizar o vídeo agora Porque já tá tarde Eu vou dormir A pérola tá aqui A pérola é muito louca Gente, a pérola é louca Sério mesmo Cadê ela? Pérola Não sei o gelatão, não Mas ela é muito doida Eu tava abrindo a geladeira Pra pegar minha garrafinha de água E ela avançou na minha perna Por nenhum motivo Ela encravou a unha na minha perna Então é isso, meus amores No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de avaliar com aquele joinha Que eu vou deixar Porque eu amo Se inscreva no canal Se você é novo Aproveita pra ativar o sininho Pra sempre receber as notificações Me acompanha nas redes sociais Pra tá ligatinho Pra deixar lá no Instagram Fala que eu escolhi a roupa Que eu vou usar amanhã Então vocês vão ver Um próximo vlog Pra vir pra igreja, gente Então é isso Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E tchau, mãe Isso aí, tchau Ô, fala tchau Tchau, tchau Tchau Tio, fala tchau Manda joia, tá? Hã? Manda joia Tá Mãe, cadê a pérola? Hã? Tchau Tô com medo dela Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto